Senhoras deputadas, senhores deputados, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Alep, todos que estão aqui nas galerias, sejam bem-vindos. Eu venho à tribuna hoje para celebrar duas notícias muito aguardadas pelo nosso mandato e que têm impacto em pleitos importantes para a população que representamos. A primeira delas é a perspectiva de retomada do tão sonhado trecho Salgueiro Swap da Transnordestina. O governo federal publicou por meio do Ministério dos Transportes o edital para a contratação da empresa que vai elaborar o projeto de engenharia para a implantação da ferrovia. Diante disso, vemos que é real a expectativa de assinatura da ordem de serviço até o dia 30 de setembro, daqui a exatos cinco meses. Estamos muito confiantes de que o presidente Lula vai honrar com seu compromisso de tirar essa obra do papel. A conclusão da Transnordestina representa um ganho inestimável para a economia do Estado, assim como de todo o Nordeste. É um sonho antigo e que vai melhorar a vida das famílias pernambucanas com novas perspectivas de emprego e sucesso em seus empreendimentos. É esperança de um futuro próspero para a população. O outro assunto que nos traz à tribuna hoje é uma demanda antiga também do nosso mandato. A partir desse 1º de maio, a empresa de ônibus Vera Cruz vai deixar de operar 11 linhas no transporte do Grande Recife. Nós, que mantemos contato direto com a população de Ipojuca, Cabo e Jaboatão, sabemos o quanto essa empresa já castigou quem se desloca de trabalho público na região. Os problemas vão de sucateamento dos ônibus à falta de compromisso com os horários. Para se ter uma ideia, a Vera Cruz estava deixando de colocar, em média, 40 ônibus na operação. Deveria operar com 179 veículos diariamente, mas só estaria colocando 139. Muitos desses carros estavam caindo aos pedaços, sem oferecer a menor condição de conforto e de segurança para a população. Então, saber que, finalmente, o nosso clamor foi atendido e outras empresas estão assumindo a operação dessas linhas é uma notícia que nos dá esperança. Há anos, formalizamos indicações, cobramos pessoalmente ao Grande Recife e à própria Vera Cruz, reivindicamos nesse plenário, nas redes sociais e ouvimos as súplicas da população. Agora, é manter a vigilância para que a Barborema, a Metropolitana e a São Judas Tadeu, que vão assumir essas linhas, cumpram com as exigências estabelecidas em termos de ajuste de conduta. As linhas que fazem os trechos TI Cabo, Porto de Galinhas, Nossa Senhora do Ó, Ipojuca TI Cabo e Camela TI Cabo, vão ficar com a empresa São Judas Tadeu. Essa empresa vai assumir a operação das linhas por 90 dias, podendo ser prorrogado. Nosso mandato vai seguir atuando para que o transporte da população seja feito com dignidade. Não basta trocar a empresa, precisamos de fato de aumento da frota com ônibus de qualidade e cumprimento de horários. Tenho esperança de que esse 1º de maio, Dia do Trabalhador e do Trabalhador, realmente inaugure uma nova fase na vida dos usuários do transporte público nesses municípios. Estamos a postos para fiscalizar e cobrar uma mobilidade urbana digna para a população. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.